por isso que a transição de carreira ela tem que ser racional e lógica e não uma aversão emocional então assim, se eu tô querendo sair do meu trabalho, que eu não aguento mais e quero e vou ancorar ali vamos dizer assim, a solução da minha vida no trabalho de mentoria sendo que eu tô começando agora, eu não recomendo, eu recomendo que você faça uma transição de carreira vá pra uma outra empresa comece a trabalhar lá e se estabilize e aí ao mesmo tempo, paralelamente você começa o seu trabalho como mentor ou comece o seu trabalho como mentor paralelamente, se você aguentar ficar mais um tempo naquela empresa e a hora que você estiver mais estável, você faz a transição de carreira